Goiânia, secretário José Pacheco, obrigado pela presença, disponibilidade. Bom dia, secretário. Bom dia, Rússio Lamão. Bom dia, professor, pessoal. Estamos aqui firmes. Secretário, a gente gostaria de falar com o senhor já tem um bom tempo. Na última semana nós fizemos aqui um debate entre dois vereadores e houve um arranca-rabo, como se diz, um pega-pra-capar entre os dois, uma discussão sobre custos do mutirão. A vereadora Doutora Cristina dizendo que são 30 milhões por ano, o vereador Clássio Alves disse que não. Enfim, quais são os custos do mutirão é, sem dúvida, uma ação importante da Prefeitura que tem politicamente demonstrado uma força da gestão, digamos assim, dos bairros periféricos, mas tem questionamento de vereadores da oposição. Como é que está isso em relação aos custos para a Prefeitura? O que nós temos que dizer para a sociedade a respeito do custo do mutirão é que não há custo adjacente por conta de que essa é uma atividade normal da Prefeitura. A Prefeitura tem que fazer a limpeza. O que nós fazemos é colocar o pessoal naquele momento para trabalhar naquela região. Então, qualquer custo a mais que tiver, são os próprios funcionários que absorvem porque eles vão deslocar para um local distante do Paço Municipal. Mas não há custo adicional para o município em função do mutirão. Mas no trabalho do dia a dia, não há alocação de tendas, serviços de som, aquela mobilização na rua. Esses custos, eles não são adjacentes? Sim, mas esse é um custo muito pequeno. Se nós colocarmos em relação ao serviço em si, porque a alocação da tenda é um valor pequeno. Eu não tenho um número aqui, mas eu tenho certeza que não é relevante em relação ao benefício que leva para a comunidade. Não chegue a pé dos 30 milhões? Nunca, nunca. Eu posso depois levantar isso e trazer para vocês. Secretário, qual que era o déficit mensal na prefeitura nos últimos meses da gestão anterior? E qual que é o déficit mensal hoje? Em relação, então, quando a pessoa assumiu o cargo em janeiro e quando que é o déficit hoje? Nós iniciamos a administração com um déficit mensal de 32 milhões de reais. Hoje, nós ainda estamos em déficit. À medida que nós vamos pagando as dívidas, é que vai diminuindo esse déficit financeiro. Não é o déficit fiscal. Quer deixar bem claro aqui que nós estamos trabalhando dentro do superávit fiscal para podermos atender ao déficit financeiro. Mas qual é o déficit mensal hoje? Era 32, e agora? Nós estamos aproximadamente em 10 milhões de reais. De déficit mensal. E a previsão é zerar isso quando? Ou não dá para zerar? Não, não dá para zerar enquanto nós não conseguirmos pagar as dívidas assumidas da administração anterior. Quais são as dívidas maiores? Olha, nós temos uma dívida muito grande com o Instituto de Previdência, com o IMAS, que são hoje... O IPSM, que é o Instituto de Previdência Municipal, e o IMAS o de saúde, né? Qual que é o valor da dívida? Só aí gira em torno de 300 a 350 milhões de reais. A dívida é total consolidada? Não, só com o IMAS e com o Previdência. Só esses dois institutos? Só esses dois. Existe um plano de unificar os dois institutos? Já ouvi muito isso na prefeitura. Existe um plano de fazer essa fusão dos dois institutos ou não? Nós estamos trabalhando numa possibilidade, numa reforma administrativa, em diminuir o custo da estrutura. Mas nós ainda estamos trabalhando, pensando como fazer. Essa é uma possibilidade que pode acontecer. O que o senhor defende? Ainda não está decidido. Não, eu defendo, no momento oportuno, colocarmos toda a estrutura administrativa da prefeitura na melhor maneira possível. E se o prefeito optar em fazer a junção desses dois institutos, eu tenho com bons olhos. O senhor defende a junção, não, senhor? É complicado você dar uma ideia antecipada. Mas eu convido o senhor falar sobre isso. Eu não sei exatamente quando. O senhor defende a junção, só se o senhor tiver mudado de... A gente pode mudar de opinião. Não, eu não mudei de opinião. Eu acho que nós temos que, na reforma administrativa, trabalharam todas essas questões. E eu entendo que seria uma boa prática a junção dos dois institutos. Mas depende de todo um estudo, um trabalho mais profundo que vai ser feito no momento da instalação da reforma administrativa. E por que essa dívida é tão alta? 350 milhões, só os dois institutos, o INOS e o PSM. Por que é tão alta essa dívida? Como que ela chegou nesse momento? Que é recurso da folha, né? Recurso da folha de pagamento. Retirado do contraseque, é subtraído do contraseque, né? Deveria é automático do instituto. É importante deixar claro. Não é só o que descontaram dos servidores, mas também a parte patronal, que não fizeram o devido recolhimento. Aí foi ao longo de alguns anos, né? Que isso aconteceu. O IPSM, por exemplo, teve dois parcelamentos que foram feitos, né? E agora estamos organizando para adequar a estrutura do IPSM, de acordo com as novas legislações federais sobre o assunto. Vamos fazer um parcelamento e pagar em dias as contribuições para os institutos. Pois é, mas e a dívida? Como que ela vai ser paga? Nós estamos providenciando a legislação junto à Câmara para podermos parcelar nos termos da legislação federal. Ou seja, as leis que estavam em vigor na Prefeitura tivemos que abandoná-las em função de que elas foram feitas em desacordo com a legislação do Ministério da Previdência. Então nós estamos terminando os estudos para apresentarmos o projeto de lei para a Câmara para podermos fazer esse parcelamento dessas dívidas anteriores. Na nossa primeira entrevista com o senhor, assim que o senhor assumiu, o senhor disse que era preciso fazer um caixa para a Prefeitura, porque daquele jeito que estava, não tinha como que estava. O recurso chegava sempre depois que as despesas apareciam. Esse caixa já existe? Foi possível fazer isso nesses oito meses de gestão? Sete completados, né? Ainda não, porque infelizmente nós não tivemos um buro de receita, né? O que nós esperamos fazer agora com o REFIS. E nós entramos com o projeto do REFIS logo no mês de fevereiro deste ano. Só tivemos a aprovação desse projeto agora. Então nós estamos começando esse trabalho a partir de hoje. Então aí sim, com o REFIS, nós estaremos fazendo o replanejamento financeiro da Prefeitura para termos esse caixa, para podermos desempenhar ao longo do ano e dos anos seguintes uma gestão financeira adequada para as despesas do município. O reflexo do REFIS, ele ainda ocorre na receita deste ano, eu dirá que a gente vai ver isso a partir do ano que vem. Não, já tem uma parte, uma boa parte, que será este ano. O que é interessante é que se houver o parcelamento, o fruto dessa receita do parcelamento, nós estaremos trabalhando com o foco bem presente para ao longo desse período estarmos trabalhando itens de planejamento do prefeito para podermos trazer o máximo possível de benefício para a comunidade goianiense. Mas vai ser de arrocho o restante do ano? O senhor acha que me dá uma respirada? Não, com certeza vai ser de arrocho. Está sendo de arrocho e vai ser de arrocho. Não está aí notícia ruim, secretário. Não está aí notícia ruim, secretário. Nós estamos entrando em agosto, com muito aperto na prefeitura. Então, o senhor acha que os outros quatro meses continuaram assim? Com certeza. Nós temos, historicamente, que o mês de agosto, setembro e outubro são meses que a receita diminui. Então, nós temos que adequar a despesa para ser atendida por essas receitas. Não há como a gente não trabalhar com essa hipótese. Aquele plano de economizar 5% da receita por mês, o senhor está conseguindo fazer isso ou não? Ora, infelizmente, nós fizemos esse esforço, conseguimos economizar, mas nós tivemos que pagar muitas despesas da administração anterior. Então, praticamente, essas despesas que nós tivemos que pagar absorveu esse recurso que nós estávamos querendo deixar para aplicação única e exclusivamente nas despesas de 2017. Qual é hoje a média da receita mensal ou da despesa mensal? Olha, gira em torno de 250 a 260 milhões de reais. A receita? A receita. E a despesa? A despesa do exercício está em torno de 230, 240. Mas aí, quando você paga a despesa da administração anterior, ela não entra como despesa do exercício. É resta a pagar ou é depósito terceiro. O dinheiro para investimento não vai sobrar quase nada desse ano, para investimento mesmo, que não seja o custeio da máquina. Justamente. O que vai faltar, na verdade, é esse custeio em investimento. Nós temos que trabalhar as despesas de investimento para que não sofra solução de continuidade nas obras de longo prazo do município de Goiânia. Mas nós já estamos trabalhando, organizando o BRT, organizando uma série de obras na saúde, na educação, para que esses investimentos não venham atrapalhar o desenvolvimento social do município. Onde que ainda dá para cortar na prefeitura? Olha, gente, é muito complicado eu falar isso, porque depende de uma reunião de equipe. Mas eu entendo que nós precisamos trabalhar a questão da folha, de pagamento, que está alta. Nós precisamos trabalhar a manutenção de certos institutos. Nós temos que adequar a possibilidade financeira da prefeitura, como educação, saúde. A gente tem que adequar. Não há como você deixar saúde, deixar educação, deixar a força do jeito que está, se a receita não acompanhar. Desde a afetação de áreas, negociação de áreas públicas da prefeitura, ainda é projeto para melhorar a receita ou isso já foi deixado de lado? É um dos projetos que nós estamos trabalhando, mas dentro de uma perspectiva muito firme naquela despesa que nós estaremos utilizando. A área... A destinação do ministro, você está falando de carimbar a verba. Justamente. Nós temos que carimbar a verba, porque se deixar investimento, que é tirar receita de capital para despesas administrativas, nós não queremos fazer isso. Nós queremos trabalhar receita de capital com investimento. Mas o que pode ser vendido? O que a prefeitura tem que pode ser negociado sem prejuízo para o patrimônio? Foi feito um levantamento? Quanto que vale cada imóvel no total? Quanto que daria? A última estimativa que eu vi é que daria uns 250 milhões se a prefeitura vendesse todas as áreas que tem. Sim, tem um levantamento onde existem as áreas que podem ser trabalhadas nesse sentido. Como não é da área da Secretaria de Finanças, é da Procuradoria do Patrimônio, eu não sei precisar o quanto. Mas gira em torno disso, 250, 300 milhões de reais, para que possamos fazer essa busca de receita. O senhor pessoalmente defende ou não isso? Com certeza, defendo sim. Mas naquele sentido. É uma receita de capital que deve ser aplicada numa despesa de capital, investimento. Tem outra possibilidade da prefeitura melhorar a sua arrecadação ou tem que cortar a despesa? Como técnico especialista na área de finanças públicas, você só pode gastar aquilo que você arrecada. Se nós estamos tendo que gastar acima, nós temos que cortar a despesa. Secretário Municipal de Finanças aqui de Goiânia, Oséias Pacheco ao vivo conosco aqui na 730. Secretário, ainda falando sobre corte de despesas, a reforma administrativa é algo considerado? O senhor já fez algum cálculo para apresentar para o prefeito sobre aglutinação de secretarias, corte de cargos? Nós já fizemos uma reunião preliminar sobre esse assunto. Estamos fortalecendo essa ideia. Ainda não tem, para este ano, uma definição quanto à reforma. Mas, com certeza, ano que vem, nós temos que entrar firme nessa situação de fazermos a reforma administrativa da prefeitura de Goiânia. E aí, pelos cálculos da SEFIM, para cortar quanto? Nós temos que cortar 30% na despesa. Na folha de pagamento? Todas as despesas. Folha, manutenção com saúde, para podermos trabalhar e programar as nossas despesas com base na receita que nós efetivamente... Quem participou dessa reunião, dessa sugestão de reforma administrativa? Quem está participando disso? Quais secretários? Olha, secretaria de administração, secretaria de governo, secretaria de finanças, procuradoria, que são os órgãos gestores, macros gestores da prefeitura. O senhor falou 30% de tudo, né? A reforma administrativa não vai cumprir esses 30%. Você tem que cortar 75 milhões, né? Com certeza. De gastos no geral, não só da folha, né? Eu estou pensando sobre a reforma de cargos, secretarias, uma reforma que acaba tendo mais impacto político, né? Esse tipo de corte deve dar quanto? Esse corte de folha, de secretarias, de estrutura da prefeitura? Nós estamos idealizando em torno de 60 milhões por mês, porque para que possamos, com mais tranquilidade, pensarmos o município de Goiânia como um todo. Aí na folha, isso é 60 milhões na folha? Não, não só na folha. No geral. Folha e nas outras entidades. Mas como que chega nesse valor? Pois é. Essa vai ser a missão do grupo. Mas existe um cálculo, que já foi feito pelo menos um projeto em que dá para chegar nesse valor? Cortar isso tudo? Sim, existem vários estudos em andamento. Auditoria na folha, para verificar como está a qualidade da folha. Quem está fazendo a auditoria na folha? Não, ainda nós... Ah, não tem ainda. Não tem ainda, mas nós já fizemos os estudos. Estamos, a Secretaria de Administração, na missão de contratar uma empresa com expertise nessa área. Que nós, na prefeitura, nós ainda não temos e precisamos contratar uma empresa. E tem aquele problema de que o problema da folha é o crescimento vegetativo de servidores repetivos. E como é que corta isso? Isso é o direito dos servidores, né? Sim, nós temos que observar o seguinte. Ao longo dos anos, foi-se dando direitos para os servidores. E, infelizmente, nós não somos contra os direitos, mas infelizmente a Receita não acompanhou isso aí. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você der benefício sem que a Receita acompanhe, você não vai dar conta de pagar. E aí, esse é o problema. Você fazer um PDV? Com certeza, é uma das possibilidades. Você defende isso? Eu defendo. E empréstimo ao longo prazo, está descartado? A prefeitura buscar um capital externo, fazer o dinheiro para fazer o dinheiro para dentro do caixa, para solucionar as questões do passado, para fazer uma gestão presente? Gente, olha, operação de crédito só para investimento. Eu não defendo operação de crédito para custeio, porque senão nós estamos só adiando problemas para a prefeitura. Por quê? O custo do dinheiro é caro. Então, se nós investirmos na cidade, o próprio investimento paga esse custo do dinheiro. Mas, se for para gastar com a despesa administrativa... E o projeto de aumento do IPTU, existe um projeto de novo reajuste, um novo recálculo do IPTU? Ou não? Vai ficar só mesmo no reajuste da inflação? Olha, nós estamos com uma planta de valores em vigor, que é aquela aprovada em 2005, que ainda não foi inteiramente aplicada. Nós aplicamos uma parte em 2017, estaremos aplicando a outra parte já em 2018, que é aquele 15% de adequação de valorização anual para o imposto do ano. Você não pode aplicar a plana de valores como um todo. Ela foi feita em 2015, mas somente pode aplicar o índice de 15% por ano. Presidente, o senhor recebe algum tipo de impressão com as suas ideias? O tempo todo, o tempo todo. Porque, na verdade, existe uma pressão muito grande por fazer as despesas, que é natural. Só que se nós não termos o cuidado de mantermos a despesa controlada pelo fluxo de receita, nós estaremos criando um problema sério para a administração no futuro. Bom, eu estou perguntando porque o senhor defende que haja uma redução de custo de 70%. Isso atingiria muito... 30%, né? Isso atingiria gente demais, valores demais. Eu acho que, do ponto de vista prático, acho isso quase impossível, esse corte de 30%. Você está pedindo 30% para conseguir 15%, né? É, eu não queria perguntar isso para o senhor. É, a verdade é isso. Nós temos que propor, para ter uma missão mais ambiciosa, né? Para podermos chegar num ponto mais execuível para a máquina. Mas, se você não pensar grande, você não vai realizar. É, e se não tiver pé grande, também cai, né? De um lado para o outro, porque México interessa muita gente. Então, assim, o senhor está sólido, tranquilo? Com certeza. E nós estamos seguindo, gente. Uma orientação do prefeito e dizer, gente, todo o comando dessas ações passa pelo crivo do prefeito e só implantamos depois da devida aprovação. Na Comurbe, como está a situação da Comurbe? O que está sendo economizado em relação ao que se gastava ainda? Olha, nós economizamos muito na Comurbe. A Comurbe tinha uma despesa financeira de aproximadamente 36 milhões. Mesmo nós estamos trabalhando com um nível de 29. Só aí já economizamos 7 milhões. Mas, ainda é precisa com a senhora dar mais. E estamos trabalhando para isso. Muito com a Comurbe não gastava 60 milhões por mês? Não. Com o total? Não só for de pagamento, total, limpeza, tudo? Não? Não. A Comurbe tinha uma despesa de 36 milhões por mês, mais os contratos que eram administrados pela SEMAD, que eram em torno de 8 milhões. Então, 36, mas hoje, 44 milhões. O SEMAD era a Secretaria Municipal de Administração? De Administração, que controla todos os contratos com locação de veículos e contratação de combustíveis para a prefeitura como um todo. Isso acabou na prefeitura? É locação de veículos ou ainda existem esses contratos? Não, ainda existe. Ainda existe. E nós temos uma demanda muito grande para isso e é controlado pela Secretaria de Administração. O senhor acha que isso economicamente é bom, essa locação de veículos? Porque, historicamente, todo lugar que a gente vê locação de veículos, o valor é absurdo. Em 10 meses, você compra o valor do carro que você paga em locação? Como que são os valores hoje na prefeitura? Eu não tenho o valor dos contratos na minha cabeça agora, mas na prefeitura de Goiânia, os valores são execuíveis com a frota disponibilizada e efetivamente trabalhando para o município. Secretário, o senhor falou sobre o BRT. Tem, de fato, uma solução sendo encaminhada para obras sobre esses espaços federais que foram paralisados? Sim. A posição do município de Goiânia é que nós devemos cumprir o procedimento licitatório aprovado na gestão anterior. Então, essa é a nossa visão. E como a Caixa está obstaculando em função de uma posição interna da Caixa e não está repassando os recursos federais, nós não temos como dar continuidade na obra antes de conseguirmos equacionar essa situação. E aí, qual é o procedimento da Caixa? Qual deve ser o prosseguimento disso? Nós estamos em fase final de conclusão com o Tribunal de Contas da União, com a OGU, no sentido de decidir com a Caixa o que fazer. Porque se não houver a liberação dos recursos federais, não tem como trocar a obra. Mas a posição da Prefeitura, isso é bom que fique bem claro, é de que nós devemos cumprir o negócio estipulado pelo procedimento licitatório e que está em vigor. Secretário, uma questão importante, o senhor citou aqui o REFIS, mas para quem quer aderir, para quem tem dívidas com a Prefeitura, como é que faz para buscar essa renegociação com a Prefeitura, descontos de quanto e qual é o procedimento? O que a pessoa deve fazer? O REFIS é um procedimento de anistia que vai dar desconto de perdão de 100% de multa e juros. Então é muito importante a composição da dívida do contribuinte e ainda a possibilidade de parcelamento em 40 vezes para os contribuintes que têm dívida até 500 mil reais e em até 10 vezes para os contribuintes que têm dívida acima de 500 mil reais. E para aderir faz como? Vai onde? Para aderir, tem um prazo de 60 dias para adesão e pode procurar todas as lojas do VAPT-VUCT e a loja tem de fato. E ainda este ano nós temos um item ideal que está acontecendo que é a disponibilidade que o Tribunal de Justiça ofereceu para o sistema nesse processo de anistia com dois pontos de atendimento do Tribunal de Justiça para as dívidas agilizadas. Já está valendo o REFIS. Quem for hoje ao VAPT-VUCT já vai poder usufruir. Já está valendo e na verdade a gente pede que os contribuintes não percam essa oportunidade. A prefeitura não faz REFIS demais. Não, ela fez em 2016, fez em 2014, outras gestões fizeram também. Por que alguém vai pagar imposto em dia se de ano sim, ano não tem algum refinanciamento com 100% de abatimento de juros e multa? Na verdade eu quero deixar claro que os REFIS dos anos anteriores foram provenindo daquela semana da conciliação que foi promovida pela Justiça Federal. Então a prefeitura não teve um programa como este que nós estamos fazendo, que dura 60 dias. Era não, uma semana já tinha que... e não conseguia. O reflexo de regularização da sociedade, dos contribuintes na deplência com a prefeitura era muito pequeno. Mas agora não, agora nós vamos fazer um programa efetivamente. E é automático, né? Não precisa passar por um processo de conciliação, né? Não. É automático. Chegar no VAPT-VUCT e já pagar o que está devendo. E a dívida, desconto, parcela, é isso? É, tem duas situações. As dívidas já ajuizadas, que devem procurar o Tribunal de Justiça, o fórum, que tem dois pontos de atendimento. E a dívida administrativa, que a dívida administrativa, todos os locais de atendimento da prefeitura estarão já todo mundo preparado para atender. O projeto que foi aprovado aponta que não vai ter mais REFIS nos próximos anos. É isso? É, tem um artigo dizendo que quem se aderir a esse serviço, no mínimo cinco anos sem fazer adesão a outro programa de anistia. Quanto tempo demora para a prefeitura ajuizar uma dívida? O senhor fala que tem dívida, são as dívidas, as outras não. A pessoa tem que ficar sem pagar a IPTU, por quanto tempo para essa dívida ser ajuizada? O IPTU ocorre da seguinte forma. Feito o lançamento, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para pagar. Em não pagando, nós colocamos em cobrança administrativa. Um ano a gente faz a cobrança administrativa. No segundo ano a gente coloca, já ajuizamos a dívida e ainda se mesmo ajuizado a gente faz cobrança administrativa. E a partir daí, em qualquer momento, a prefeitura pode encaminhar para o Tribunal de Justiça para a cobrança administrativa. A partir de um ano, então. A partir de um ano. Ok, secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Joséias Pacheco, obrigado pela presença aqui na 730. Bom dia. Bom dia, gente. Estamos ali, enfim, toda vez que precisar, nós estamos à disposição. Respondendo aos nossos questionamentos, destaques da entrevista, daqui a pouco no portal 730.com.br e também a íntegra da entrevista no facebook.com.br. Em Goiânia é oito em ponto. Tchau, Horácio. Tchau, até amanhã. Tchau, Kleber. Tchau, o que eu vou trazer o secretário aqui em um espaço menor. A prefeitura está quebrada. Sem dúvida. Grande abraço a você, ouvinte. Ligado na 730. A gente volta amanhã com mais primeiro tempo.